Meus amados filhos, hoje trago a vocês algumas palavras e ensinamentos que mostrarão como chegar a ser um verdadeiro mestre. Primeiramente, meus amados filhos, vocês devem focar dentro do seu coração. Ali dentro, poderá florescer a chama do amor, transformar a sua vida, o seu respirar, em puro amor, deixar que o amor prevaleça sobre todos os aspectos inferiores do seu eu. Não digo aqui, filhos, para deixarem no esquecimento ou esconderem os seus aspectos inferiores, mas sim, que o amor prevalecerá sobre tudo isso e também envolverá todos os seus medos, defeitos, julgamentos, em amor. Isso é a aceitação de tudo o que você é, o ato de envolver e acolher tudo com amor. Assim, meus amados filhos, começa o treino para levar isso nas suas vivências externas. Começam a surgir oportunidades de irradiar esse amor a todos de seu convívio. Para isso, meus queridos, é necessário total desapego, pois um verdadeiro mestre não deixa se envolver nas dores do seu irmão, e sim, permanece no equilíbrio, que é o simples fato de aceitar como o outro é, sem deixar ali, a nossa marca pessoal, a nossa opinião pessoal. Muitas vezes, meus queridos, ser mestre é simplesmente permanecer ao lado, observar com amor. Aguardar o momento que a pessoa tomará consciência da sua presença ali ao lado dela, e tentará um contato contigo, pedindo orientação. E assim você poderá mostrar o caminho, mas não aquele caminho que você acha, mas sim, ajudá-la a encontrar dentro do coração, o próprio caminho. Isso, meus queridos, é levar amor. Muitos nós mestres permanecemos por muitos anos ao lado de nossos irmãos, que não estão preparados para uma comunicação conosco. De que adiantaria, meus queridos, nós levarmos a eles mensagens de profundo teor, dicas e orientações, as quais eles não compreenderiam. E por vezes, uma intervenção dessa, poderia os afastar do caminho correto, afastar de nós mais ainda. Permanecemos ao lado por muito tempo, apenas envolvendo-os em nossas energias com muito amor. Observando os seus atos, por mais cruéis que sejam, por mais errados, e mesmo sabendo que esses atos, os causará muito sofrimento. Mas apenas observamos em silêncio, irradiando a nossa energia. Meus queridos filhos, muitos de vocês, já são mestres em outras dimensões, em outros planetas, e lá atuam dessa forma. Por muitas vezes observam, o seu protegido cometer assassinatos, e atos cruéis, mas permanecem no seu equilíbrio, irradiando a sua energia, e esperando o momento ideal, que é somente quando, respeitando o livre arbítrio, o seu protegido pedir por ajuda. Vocês e nós, com uma compreensão maior de algumas coisas, já conseguimos notar um erro ao longe, ao menor sinal de pensamento do seu irmão. Então, no caminho do erro, já percebemos, e sabemos no que isso resultar, que é em mais sofrimento. Mas nem isso, meus queridos, justificaria uma intervenção, impondo o que é certo do seu ponto de vista amoroso. Amor, meus queridos, não é impedir o seu irmão de errar, não é mostrar o que é certo a você. Mas sim, deixar que ele descubra por ele mesmo, mostrar o caminho com seu exemplo, irradiar o seu amor. Deixar que vivence, as experiências, dolorosas, para que então, decida tomar um novo caminho mesmo com o aprendizado concluído. Quando tentamos interferir e mostrar a verdade antes da hora, meus queridos, muitas vezes atrapalhamos a evolução daquele irmão, que mesmo optando em seguir pelo caminho correto, voltará a errar, pois a lição ainda não foi aprendida. E isso, queridos, gerará mais sofrimento. Percebem, porque tudo funciona dessa forma, meus amados. Para que possam mostrar o caminho através do exemplo, e deixar para que os irmãos decidam, seguir seu coração, estiver preparado. Somente no momento em que estiver preparado. Esse é o nosso papel em suas vidas. Vocês podem refletir e buscar exemplos em todas as suas relações pessoais e com tudo em seu meio e começar a treinar essa forma de ver o mundo. Esse é o caminho, meus queridos. Trago aqui o exemplo dos mestres, dos mentores, dos guias espirituais, pois todos nós trabalhamos ancorados no amor e seguindo esse mesmo princípio. Sabemos que todos vocês serão mestres, algum dia em vosso planeta, e como eu trouxe acima, muitos já são em outras dimensões. Estão aqui para ajudar, ajudar, mostrando seu exemplo de amor e abnegação acima de tudo. Sou Rovena, com muito amor. Tchau. 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 Tchau.